E aí galera, beleza? Aqui é o Jelon novamente, vamos pra mais um vídeo de GTA Online aí. Vamos tá fazendo uma corrida aí no modo pequenos e furiosos da nova DLC. Espero que gostem aí, se gostar deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra não perder o conteúdo. Vamos que vamos! Não sei como é que funciona. Vamos lá, também primeiro. Erro! Oh, trem! Ah, só sobrou eu dos cara. Opa! Já saquei, já. Vamos ver, eu ainda não explodi, os caras já explodiram tudo. Uh, essa passou perto, hein? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vai, 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 vai É nóis, porra, é nóis, ganhamos Aqui é gelão, porra Interessante Bom galera, esse foi mais um vídeo aí Se gostou deixa seu like, foi só uma corridinha Pra não passar batida Até o próximo vídeo Compartilhe nas redes sociais Se inscreva se não for inscrito Valeu galera, até o próximo vídeo E tchau